O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Costuma-se dizer que definir é matar. Se o vento parasse por um segundo para que pudéssemos capturá-lo, ele deixaria de ser vento. O mesmo é verdade em relação à vida. As coisas e os fatos estão perpetuamente mudando e se movendo. Não podemos reter o momento presente e fazê-lo ficar conosco. Não podemos chamar de volta ao passado ou manter para sempre uma sensação passageira de si. Se tentarmos fazê-lo, tudo o que teremos será uma recordação. A realidade não está mais lá. E nenhuma satisfação pode ser encontrada nisso. Aceite as mudanças. Quanto mais uma coisa tende a ser permanente, mais ela tende a ser sem vida. O homem se apega às coisas na vã esperança de que elas possam permanecer imóveis e perfeitas. Ele não se reconcilia com o fato da mudança. O homem notar e lamentar a mudança mostra que ele próprio não está se movendo com o ritmo da vida. No momento em que ele compreende, absoluta e finalmente, que a vida não pode ser capturada, ele a solta. Percebendo num átimo de segundo que tolo ele tem sido ao tentar retê-la como se fosse sua. Assim, nesse momento, ele alcança a liberdade de espírito. Pois compreende o sofrimento inerente à tentativa humana de guardar o vento numa caixa. De manter viva a vida sem deixar que ela viva. Resistimos à mudança ignorando o fato que a mudança é a vida. A única maneira de entender a mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e entrar na dança. Primeiro, devemos reconhecer que o mundo está em constante estado de fluxo. Tudo está perpetuamente se tornando novo. Nada permanece estagnado ou imutável. Até mesmo nossas vidas são como uma dança. O nascimento, o crescimento e todas as nossas transformações. Ainda assim, nos apegamos desesperadamente ao que é transitório. Sejam relacionamentos, posses ou até mesmo nossas próprias identidades. Lembre-se, você não tem nenhuma obrigação de ser a mesma pessoa de cinco minutos atrás. Aceite as mudanças. Já foi dito que a sabedoria suprema reside no desapego. Ou nas palavras de Xuanzu, o homem perfeito usa sua mente como um espelho. Não se apega a nada. Não rejeita nada. Apenas recebe, mas não retém. Desapego significa não sentir remorso pelo passado ou medo pelo futuro. É deixar a vida seguir seu curso. Sem tentar interferir em seu movimento e mudança. Sem tentar prolongar as coisas agradáveis. Ou fazer com que as coisas desagradáveis desapareçam. Desapego Desapego significa cultivar uma profunda aceitação da natureza sempre mutável da vida. É um convite para se viver plenamente o momento presente. Para valorizar as experiências que surgem em nosso caminho. Sem tentar possuí-las ou controlá-las. A verdadeira essência do desapego reside em conhecer a impermanência de todas as coisas. Nossos corpos, pensamentos, emoções e até mesmo o mundo ao nosso redor. Todas as coisas estão em constante estado de mudança. Quanto mais resistirmos a essa verdade, maior será nosso sofrimento. Mas, quando abraçamos a impermanência, descobrimos um profundo sentimento de paz. Começamos a ver que a vida é uma tapeçaria magnífica, tecida com fios de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, amor e perda. Se você resistir à mudança, você sentirá frustração e sofrimento. Mas, por outro lado, se você entender a mudança, não se apegar e deixar fluir. Então, não há problema. A mudança se torna positivamente bela. Considere a gentileza de soltar um pássaro de sua gaiola. Enquanto ele voa para o céu aberto, abrindo graciosamente suas asas. Ele nos lembra da beleza que reside na liberdade. Da mesma forma, vemos essa beleza quando afrouxamos nosso controle sobre a vida. E nos permitimos ser levados pela corrente da existência. Abraçando a incerteza e navegando pelas ondas da mudança. Em última análise, o caminho para a liberdade envolve deixar de lado nosso apego aos resultados. e envolve nos rendermos ao fluxo da vida. E envolve nos rendermos ao fluxo da vida. Deixem de lado os julgamentos que obscurecem sua visão. E deixem de lado os medos que o impedem de abraçar o desconhecido de braços abertos. Pois é através da rendição que encontramos o nosso verdadeiro eu. Ou, como nas palavras de Lao Tse, quando eu deixo ir o que sou, eu me torno o que eu poderia ser. contextos ou par dentistas. changemude changemude change, Amém. Amém.